Oi, tudo bem? Olha, eu tô vendo esses dias um vídeo aqui na internet porque muita gente que tem filho Principalmente quem tem filho, o primeiro filho, no meu caso eu tenho três, eu tenho o Miguel, o Nicolas, eu tenho a Giovana De uma pessoa que falou que foi no pediatra e o pediatra disse que até aos seis meses a criança só se alimenta com leite materno E ela achou isso um absurdo, colocou água no copinho e não na boca do bebê e o bebê óbvio que sugou Porque é normal, não é porque ele sabe que ali é água E, gente, o seu filho vai poder beber água? Claro que pode, mas assim, a partir do momento que o pediatra autorizar E a norma, a normativa que existe é que até aos seis meses a pessoa só tem que se alimentar de leite materno Inclusive já existem diversos estudos que mostram que o alimento, o principal alimento, o melhor alimento que existe no mundo É o leite materno, ele é o mais completo, tanto em nutrientes quanto em tudo Ele possui água para o seu filho saciar a sede, ele possui a gordura que vai alimentar, vai engordar o seu bebê O que acontece é que tem crianças, algumas, raras, salva decepções, que elas são introduzidas no universo alimentar com comidas, tanto doce quanto salgada, antes dos seis meses Então se a criança, porventura, coisa que é errado, porque até os seis meses é só leite materno Mas se por alguma ocasião o seu filho começar a se alimentar antes, isso é óbvio que vai ser liberado a água Mas assim, até os seis meses, o seu bebê só precisa do seu leite, nada mais do que isso Porém, existem 200 milhões de palpiteiros nesse planeta Depois que você tem filho, parece que tem um ímã sobre você que atrai os palpiteiros Que vão dizer que seu filho tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que tomar um chá, tem que tomar um não, um estrogênio Ah, porque o filho do meu parente tomou, do outro parente tomou e não deu nada Mas assim, conforme o tempo vai passando, estudos vão sendo feitos A cada momento tem um cientista aí estudando alguma coisa E se diz que até os seis meses é só leite materno, é só ele que vai tomar O que você pode fazer é fazer a sucção, né, tirar com uma bombinha, guardar, armazenar E oferecer para o seu filho num copinho, numa seringa Em alguns casos, até da mamadeira Ah, isso aí vai de você dependendo do seu filho Também não é muito aconselhável, mas faça, sabe, até os seis meses é só o leite materno Porque a primeira, quando o seu filho vai mamar, a primeira parte que sai, ela vai matar a sede dele E após isso é que sai a parte que engorda ele realmente, que vai alimentá-lo, que é a parte com gordura E assim, às vezes a pessoa fica, ah, se você só tem leite, seu leite é fraco, seu leite é isso, né, uns copos inteiros Só que assim, gente, a gente não é uma caixa d'água, a gente é uma torneira Caixa d'água, ela armazena Nós não armazenamos leite, a gente não fica estocando aqui A não ser aquelas mulheres que produzem assim, sabe, absurdamente leite O que elas podem fazer é tirar esse leite e doar para o banco de leite Porque em qualquer maternidade tem, precisa Mas assim, a gente é uma torneira A parte que, a hora que a gente mais produz leite é a hora que a gente está amamentando Até vou ver se eu acho uma imagem que tem para poder mostrar para vocês Você não vai ficar estocando Então assim, seu bebê vai sugando, seu corpo vai produzindo leite Quanto mais o seu bebê amamar, mais leite você vai ter Eu lembro quando eu tive o Miguel, minha mãe lá, na hora que eu tive o Miguel Ela copia um NAM para ele Gente, não precisa de nada disso Conforme, assim, nos primeiros dias, às vezes tem mulher que tem mais dificuldade Mais dificuldade, porque o leite demora a descer e tal Mas se você estimular, ele vai sair E agora, e a questão da água, que era o que eu estava falando, que eu me perdi aí Mas eu já vou voltar Que eu vou falando, vou falando, vou me enrolando Não precisa, até os seis meses é só o leite Nada de chá, até os seis meses é só leite materno, tá? Nada de complementar, porque não precisa O seu bebê vai se saciar com a sede aqui E claro que qualquer coisa que você colocar no copinho, é claro que ele vai sugar Se você colocar até veneno ali, essa coisa vai sugar Porque ele não sabe clorear água, tá? Então, assim, nada de... Nada de colocar coisas antes do tempo Vai ter a hora que ele vai beber água, vai comer, enfim Mas até os seis meses ele só precisa abamar E nada não pode dar Ele vai se saciar com a sede, não tem problema nenhum, tá? Se fosse para dar antes, é claro que o médico ia mandar antes Se não pode dar, é porque algum... Quando der, eu gravo de novo, tá bom? Tchau! Tchau!